Sabe o que é caro? Tênis. Tênis é um item fundamental, né, para qualquer visual que você for fazer, porque você precisa pôr uma coisa no seu pé, a não ser que você viva na selva, ou use chinelo, né, a galera tem sandália e tal, mas nem sempre dá para você usar uma chinela, nem sempre dá para você ficar descalço, nem sempre dá para você usar uma papete, que nem o Léo usa, então provavelmente você vai precisar de um tênis no seu armário. E o tênis, nem sempre a gente consegue achar um valor muito barato, porque algumas lojas de shopping super valorizam os valores dos tênis, porque tem que compensar aluguel, luz, fornecedor, funcionário, blá blá blá, aí o cara olha para o tênis e fala, Nossa, jamais vou poder ter esse tênis. E eu estou aqui exatamente para isso, para mostrar que se você procura, o que acontece, Jaime? Você acha? Então vamos tentar achar. Vamos começar procurando o quê? Nike. Nike é top, todos nós gostamos de Nike. Os meus tênis favoritos da Nike, que é um tênis que, mano, dura por muito tempo, é um tênis que tem uma qualidade muito boa, é um tênis muito bonito e versátil, é o Nike Air Force. Na loja da Nike oficial, está por R$ 399,00. Será que a gente acha mais barato, mano? Achei por R$ 329,00. Só que qual que é o problema, Jaime? Só tem R$ 44,00. Ou demais você pode procurar tênis? É tios, humores que eles vendem tênis. Vamos ver se eles me ajudam a achar um Nike Air Force barato, masculino, toppers. Se eu estou procurando, vocês não estão me mostrando, vocês não querem vender. Ah, eu sinto muito. Buscar aqui num comparador de preços, vamos ver se eles me ajudam. Apareceu tênis aqui. Irmão, definitivo, dificilmente a gente vai achar por menos de R$ 400,00 um Nike Air Force One, cara. Oi, eu gostei que eu botei Nike Air Force One no Buscar Pé, sabe o que apareceu? Uma Air Fryer. Porra, você vai comprar um boot e aí você compra um Air Fryer? Você está de brincadeira, né, gente? Eu desisto, ó. Como é que é dinheiro lá do Tropa de Elite? Eu desisto! A Nike é o melhor lugar para você comprar. Eu não achei outro lugar com preço mais barato, então se você quiser deixar aqui nos links, pode deixar. Se serve de consolo, eles parcelam em 10 vezes. Mas se você não tem esses R$ 400,00 aí, se você não quer comprar um Air Fryer no Buscar Pé, o que você pode fazer? Tem um tênis aqui que é o Nike Recreation Glow, que vou chamar aqui o meu juiz de tênis. Por favor, juiz de tênis, vem cá. Vocês não sabem, mas o mínimo, o Jaime, ele é top em tênis. Sigam eles lá em Giordano Peraza no Instagram. Não é isso? Giordano Pzzz. Ah, é, pô. O Instagram é difícil. Você acha, você que é o nosso juiz de tênis, que esse tênis é uma boa alternativa ao Nike Air Force? É, velho. Eu acho que não tem o mesmo carisma, não tem o mesmo solado, não tem a mesma costura. Mas eu acho que se você não tá com grana, vamos ver quanto é que tá aqui. Metade sobrou 200 conto. Ó, vou anotar aqui, ó. Sobrou 200 conto. Foram 200 conto pra você, velho. Ah, tem o mesmo charme do Nike Air Force? Aí você vai conversar com a Nike. E quando a gente salva nosso dinheiro, o que a gente faz, menino Jaime? Inventor. É isso aí. Pô, eu ia gastar 400 conto num tênis. Gastei 200, sobrou 200. Pra fazer o quê? Queimar na Nike? Não, vou investir pra pôr esse dinheiro pra trabalhar pra mim. Hoje eu vou testar aqui o tesouro pra fixar do 2025. O que acontece se eu investir 200 conto nesse tesouro e vou pegar ele em 2025? Eu vou ter, olha só, líquido. Sem contar imposto de renda, sem contar custódia, vou ter 358 reais. Olha só como o dinheiro trabalhou pra mim. Agora, se a gente quiser pôr esse dinheiro no tesouro IPCA, que é um tipo de investimento que ele valoriza junto com a inflação. Ou seja, seus 200 reais vão continuar tendo o mesmo poder de compra dele ao longo dos anos. Diferente da poupança, que às vezes rende abaixo na inflação. O tesouro IPCA é um investimento onde você vai estar sempre junto com a inflação. Vamos fazer a projeção aqui, 200 conto no tesouro IPCA. Em 2024 vão valer 330 reais. Ou seja, a gente pegou aquele dinheirinho que a gente ia gastar num tênis, investiu na Rico e fez aquele dinheiro trabalhar pra gente. Já fiz um vídeo mostrando como investir na Rico, vai estar aqui em cima. E acho que é um bom jeito de você aprender como cuidar melhor do seu dinheiro. E por falar de como cuidar melhor do seu dinheiro, vamos falar de outro tênis que a galera gosta muito, que é o Adidas NMD. É um tênis muito popular, não sei se vocês conhecem. A grande sacada dele é que ele tem diversos modelos de NMD. Vamos ver, será que a Watch Walk vai me enganar de novo, velho? Eu vou clicar e vai ser feminino? Vai, né? Porque, ó, eu tô vendo aqui que tem uns de 600 conto e tem uns de 400 conto. Vai ser número 37. Vamos ver se vai ser 37? Só vai ter um par. Ó, rufa os tambores. Caralho, como é que você adivinhou? Eu vi antes. Ah, que droga. Que pilantra, velho. Você estraga o vídeo assim. Ô, cadê minha arma? Você estragou meu vídeo? Não, número 37 não dá. Isso aí, pô, talvez minha namorada goste muito dessa promoção. Vou mandar pra ela. Vamos ver quanto é que tá na Adidas. Tá uma bala. Cara, tá uns 700, 800. Tá 800, na verdade, né? E só tem 37 na Watch Walk. Por que troquei esse que eles querem? Será que se eu clicar nesse aqui vai ter 37 também? Vamos ver. Não, aqui. Achei. Por 199. Qual é que é a frase do Trafal de Elite? Eu desisto! Alguém sabe eu não tenho esse parecido com o NMD? Filomeno. Vou aqui, meu juiz de tênis. Por favor, menino e Jaime. Parece com o NMD, não parece? Parece. O pretão ali tem um branco. Olha. Pô, esse aqui é top, hein? Esse é Knits, né? Pô, não. Vou achar esse. Aqui, ó. Sabe quanto? Quanto? 349. Então, de 899 a gente foi pra 349. 550 conto de... Acho que é como exames. É a mesma coisa do Air Force. É igual? Não é. Mas é parecido. É bem bonito esse tênis. E é bonito também. Então, pô, se você não tem 899 conto pra gastar no NMD, nenhum lugar tem mais barato, você pode comprar um Xplorer. Só te lembrando pra você deixar o seu like no seu vídeo. Se você gosta desses vídeos, a gente procura os melhores preços. Onde a gente tenta achar produto barato, tenta achar produtos bons pra você comprar. Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário com sugestão de vídeo também. Sempre ajuda a gente. E é isso. É isso. Estou me sentindo derrotado, menino e Jaime. Olha que desgraça o dia. Tá fazendo 13 graus, quase me atropelaram duas vezes e eu não tô conseguindo achar um bagulho barato, velho. Vans. Vans é top. O Paul Walker usava Vans. Tem que ter um Vans barato. Vans Old School está R$300 na loja da Vans. Como Vans é caro, né? Não sei como é que eles conseguem cobrar tão caro. Vamos tentar achar mais barato, certo? O negócio da Maze Shop, eles têm por R$332. Pô, tá mais caro que o site da Vans. Aí não ajuda, né? Aqui, ó. Vamos tomar um golpe na T-Walk de novo? Aqui, ó. Light masculino. Vamos ver se eles me ajudam? Não, não tem tamanho de homem. Porque... Quem será que aparece no Buscapé por Vans? Opa! Eita! Não quero tirar o mérito do Buscapé pra ter me aparecido um Vans mais barato. Mas é o Vans mais feio que eu já vi na minha vida. Dá por R$279. Mas, mano, olha que horrível esse Vans. Vem ver. É um Vans caramelo, irmão. Quem quer um Vans caramelo? Opa! Isso que é um Vans? Um Vans. Por R$279. Um azul. Posso considerar uma mini vitória minha, é isso? Beleza. Vamos seguir a mesma lógica que a gente seguiu pros outros tênis? Sabe um tênis que eu acho bem parecido com o da Vans? Tem um da Kix, que chama Kix Vulcan. Direto do dólar da Kix, custa R$179. Se você não me dá, é mais parecido com um Vans do que um Vans. É. Sério, não tem como um tênis ser mais parecido do que um Vans com esse. E R$179. Ou seja, quanta gente economizou? R$120. Sabe quanto eu economizei no vídeo de hoje, Minha Jair? R$670. Assim, você não vai estar usando o mesmo tênis. Mas, velho, se você está querendo montar um look com aquele tênis, montar um visual com uma peça parecida, são boas opções, são gente bacana de usar seu dinheiro. Use seu dinheiro com inteligência, pense rico e seja feliz. É nóis.